Música 10º Batalhão de Polícia Militar de Iguatu homenageia homens da reserva. A homenagem aconteceu durante a reunião trimestral da área integrada de segurança 21, que engloba 16 municípios do centro-sul com quase 500 mil habitantes. O encontro aconteceu na Coordenadoria Regional de Educação, a Crede 16, em Iguatu, na manhã da última quarta-feira. Numa solenidade que mexeu com as emoções dos policiais, vários homens que contribuíram por 30 e até 35 anos à sociedade e hoje estão na reserva, receberam das mãos do Major Giovanni Sobreira, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, um certificado de reconhecimento pelo serviço prestado à Polícia Militar. O Comandante do 10º Batalhão, Honrado com os trabalhos do percurso dos 30 anos de serviços prestados, em nossa instituição, certifica o Polícia Militar. A gratidão pela dedicação e o compromisso e amor ao grande juramento de bem servir a nossa sociedade. Giovanni Sobreira Gomes, Major T.O.P.M., comandante do 10º Batalhão. Eu queria, em nome do Comandante do CEPI Raio, da Coronel Másco, agradecer essa honraria feita aqui pelo Comandante do 10º Batalhão, e dizer a todos que o Raio é a Polícia Militar do Ceará, todos nós somos oriundos das fileiras do policiamento ofensivo geral, então todos temos uma missão, a missão de proteger e servir a sociedade. Aqui nós trouxemos quatro policiais do Pelotão de Icoa, quatro policiais do Pelotão de Icoa, na verdade, representam todos vocês. Representa além do Pelotão de Si, representa a Polícia Militar, nesse objeto importante que é promover a segurança da nossa região. Estamos todos juntos, na mesma missão. Agradecer, parabéns ao Sobreira pela iniciativa, realmente eu vim dizendo aqui para ele que uma reunião simples, mas eu tenho certeza que todos ao sair daqui, mesmo nos locais mais longínquos que vieram, às vezes o cara vem satisfeito, rapaz, como é que pode vir lá? Não sei quantos quilômetros para vir para cá, para ver nada, diferente. Então hoje aqui a gente mexeu com o coração, se emocionou, falou coisa importante, falamos da operacionalidade, falamos da coisa espiritual, falamos da nossa estrutura de polícia, falamos da nossa burocracia, falamos da reserva remunerada, então foi um conjunto de situações, a reunião eu acho que não foi fadônia, maravilhosa, e parabéns, e boa sorte no início do trabalho, que eu tenho certeza que colherá muitos frutos. Na avaliação trimestral, todas as autoridades da cúpula da Polícia Militar estiveram no evento. o comandante do CPI Sul, Coronel Clairton, o Tenente Coronel Vidal, Coordenador de Operações do Interior Sul, e do próprio Major Giovanni Sobreira, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar. Todos foram unânimes em dizer que o primeiro trimestre deste ano foi marcado pela queda da violência. Amém. Obrigado.